E daí, vai e volta, fala que falou. Caralho, o draft, que isso? Acho que a entrada é gravada, hein, mano. Descer? Victor doou 5 reais no YouTube e falou, comi 3 ovos. O primeiro, gema dura. O segundo, gema mole. O terceiro, gema mais ou menos. O que eu falo isso, cara? E aí, casca de bala mostradinho no Bora Viu, que foi essa? Meus casca de bala, né? Nossa, inclusive o que eu tô comendo de ovo não tá escrito, mano. Só ontem eu comi 5. Tô virando a Gacy e Anne Barbosa, mano. Nice. Ione Bang, guys. Tu não tá fazendo esse pedido, não, Mineiro? Tô. Tiago tá sofrendo. Tô, tô, tô. Tiago tá sofrendo, legal. Tem uns dias que eu fico com dó, viado, papo reto. É. Whey protein, ovo, bioprota, ligado? Um monte de coisa proteica, F total. Melhor pra fora do que pra dentro, né? Nossa, não baniram o Lucian do Shellhooker. Cara, mas... Nossa, mostrar já os dois solenes assim, foda-se. Um, dois, já é de saúde. É um flex, né? O Evo pode jogar tanto pro AD e o Shellhooker jogar muito no mid também. Se pegar Nami, é bot. Sim. Se pegar Nami, é mid. Ah, é mid daí. Não vai jogar a Lucian no bot com esse Konami. É, só se eles não pegaram o suporte, né? Se eles seguram o suporte ali, os caras são obrigados a banir Nami. Ah, sim, sim. Obrigados, né? Ou pior que essa bot da Fnatic é boa, mano. O Noor tá jogando bem, velho. É que eles não tem top, né? A Fnatic. Então, mas é mais fácil pra eles porque o bagulho tá sendo disputado no estúdio da LEC, né? Então eles têm que jogar bem. Não tem motivo pra não performar aí. Entendo. Não, eu consigo compreender. Eu consigo compreender, porque você ainda tem algumas opções pro bot. Ó, vamos ver agora o que eles vão fazer. Pegar Nami. E daí? Não, ó, segurou o suporte pra manter o flex. Nossa, mano. Cara, mas assim, é difícil de... É 99 mid, não? É, é mid, é mid. Mas é difícil de funcionar essa Nidalee, mano. Eu vou puxar as estéticas do Tarzan, porque ele tava jogando bem na LPL. Nidalee é bem boa contra a Scar, né, viu? Bem, bem boa. O pulinho dela escapa do E dele, escapa do R dele, tem um matinho pela jungle pra kaitar ele, tem um bom alcance. Não, sim, sim. Tipo assim, na teoria é perfeito, né? Mas Nidalee vai fechar jogo, assim. É difícil, né, mano? É difícil. Cara, Nami passou, foda-se. E aí? Vai fazer o que, Shao Hull? Ah, é do homem, né? É do homem, do homem. É do Shao Hull, mano. Essa Nidalee dele não tá boa, não, hein? Não. Só perde? Só perde, tá bom. Mano, é que a Nidalee é boa, igual a Miner falou. Tipo, na teoria, ah, vou jogar contra a Sejuani, vou jogar contra a Scar, vou lá invadir, vou roubar o buff, vou pular, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí chega na hora de uma teamfight, estourou uma luta, mano. Fudeu, tá ligado? Tu nem vê a Nidalee. Moleque, estourou a pancadaria, rapaz. Tu acha que o teu guerreiro vai estar do teu lado, tá porra nenhuma, tá atacando o lance da puta que pariu, erra a lança, bota uma trap que não pega em ninguém, dá uma corinha de 100 Nidalee e isso é Nidalee. Exatamente, entendeu? E do Neida, ainda ela morre. Não sou muito fã de Nidalee, assim, tá ligado? Ainda mais quando o outro time tem muito CC, mano. Olha o tanto de CC que a faixa que tem, véi. Todo mundo tem CC, tá ligado? Paros tá 0-5 no Mundial, parece que vai ficar 0-6. Ó, o Conrado Cerveja disse que ele tem certeza absoluta que ele, que a Nidalee vai estompar esse game. Certeza absoluta. Vamos dar vinho ou leite pra ele, guys. Conrado Cerveja. Vamos ver. Veremos, veremos. Cara, eu quero ver o Tarzan entrando level 2 na jungle do cara, mano. Olha a coupe deles. Cadê o... O scalingzinho deles, não é muito difícil que eles jogarem mid-late game isso aqui? Exatamente. Guys, fala um negócio pra vocês, mano. Se a Weibo não ganhar esse jogo em 20 minutos... Vai ficar difícil, hein? Sim. E não é a cara deles ganhar em 20 minutos, viu? É. Mas não tem muito essa característica. Guys, sabe o que é o pior, guys? Eu sei que eu sou meio que o maluco beleza, tá ligado? Mas eu acho essa Fenerick muito ruim. Eu acho que 24, 20... Não, 26 minutos a Weibo tá ganhando, mano. Tô com o Conrado, viu? Eu estou com o maluco beleza. É mesmo, eu não acho que a Fnatic esteja tão ruim assim, não. Porque ficou essa impressão por conta do jogo da Top Sports, tá ligado? Mas os outros jogos a Fnatic até que mandou bem. E a Weibo também não tá jogando nada bem, tá? A Weibo, a média dos jogos deles é tipo 35, 38 minutos, mano. Nesse Mundial tá muito alto, né? Ó, nesse Worlds, a Fnatic jogou contra a DK, perdeu. Marines ganhou e Tez perdeu. Contra a Marines, deixa eu me lembrar aqui como foi o jogo. Mas pelo que eu lembro, foi bem equilibrado. Um jogo bem equilibrado. Foi, foi bem equilibrado. Exatamente. Em teoria, a Marines é a mais fraca. Eu não curto muito essa Fnatic, não, mano. Sendo bem honestinho. A Fnatic só ganhou da Marines? Tem sorteio dos jogos de amanhã, não perde. Só. Só. A 1 barra 2. Enquanto a Fnatic veio com um time que... Não é que é full scaling, porque ainda é um varo do Botlane, é uma cinda, então eles podem jogar... Vamos ver. Eu gosto dos times europeus, tirando a Madeline, os Fnatic G2, que eles... Mesmo perdendo, eles são bem criativos, assim. Tentam fazer umas jogadas na side, tentam trocar objetivos. Então... Uma restrição de tempo... Acho que o marco da Europa é bom, vai. Essa rede não tá estranha? Por que os caras e ninim tá brilhando ali do lado, ó? Ou é normal, eu nunca vi? Ele é a protagonista, ué? Ah, faz sentido. Sim, sim, sim. A época é por zona, né? Ah, tá. Era por zona. Swap, hein, guys. Swap. Pior que eu vi alguém falando dessa hoodie aí que estão usando no Mundial, que gostou porque meio que... Tipo, blenda no jogo, sabe? Não chamou muita atenção. E eu acho que eu gostei também. Então eu acho que eles vieram com essa ideia do... Vamos escalar contra o Able, que quer jogar sempre pra escalar... E o Able veio... Oi, é um campo invadir a galinha. Que cara safado. Cara, a Hel vai ficar solo bot? Ela não toma dive, não? 3v1, 4v1? É que ele vai pegar o nível 2 e tepar, não é? O top? O top, né? O Skorini? É, acho que sim. Vamos ver. Ele tá brincando lá. Acho que ele tepa se eles aparecerem. Tempo, tempo, tempo. Aí, agora foi. Esse swap tá evoluindo, né, mano? Ele tá, mano. Eu gosto... Eu não gosto muito do swap, mas eu gosto de ver as pessoas adaptando. É, então... Eu já ouvi a inteligência deles. Só que daí agora, tipo, é melhor pro René que tô lá, não? Ficar um com vários no top lá? É, ele não tá shariando o XP. É, então. Mas, em teoria, ele pode divar aqui o bot, dando jogos mortais? Não, né? Difícil. Mas daí, qual que é a pegada também? Que, tipo, como a Liquid fez contra a gente? Eles deixavam a Kaisa pegando o XP solo e daí, pô, a The Carry é muito roubada, né, mano? Agora, um vários pegando o XP solo. Caguei. Nossa! Morreu, Manoide, não? Morreu. O que é isso? A Zork morre, viu, também? Morreu também, morreu também. Morreu, é muito diferente, guys. A Ásia e o Ocidente não dá, viu? Nossa, mas que gankzinho, xexelento, hein, mano? É, o Conrado estava completamente certo, viu? Vinho para o Conrado. Calma que não acabou. Essa... Essa Faneric... Mano, é porque eu sou... Guys, eu sou muito de feeling algumas vezes. Tipo, a Faneric, para mim, eu não consigo olhar para ela e falar, caraca, um time. Não dá mais. Olha isso. O Mamãe tomou a lança. Ele sabia, ele sabia, pô. Ah, mas daí é a Roly Bacon, não? Olha. É, foi feio, hein? Misericórdia. Caralho, mas ele já tinha tomado a lança. Ele sabia que ele ali estava atrás, ali, dele? Produção, pode descer aí. Agora eu vou cravar, viu? 2x0 o Eibo. O feeling do Minerva. Mas coloca aí o palpite, é. Pode botar o palpite. Hoje é sem manobras. Desce o 2x0 e ficaremos nele. Sem manobra? Nem precisa de manobra, né? Hoje não, hoje não. Nessa série aqui, não. Hoje não só. As Marines contra Liquid, menos ainda. 2x0 o Liquid. Ó a Global Ranking, mano. A Weibo é top 10. só vai e viva isso daí. Vamos embora. Fica tranquilo. E agora você dá duas eliminações nas mãos do Lúcia. Puxa a Ro. Vai pra base. Elástica. Normal isso aí, não? Tipo, pela comp? A Weibo? Essas duas skills cedo? É, tem que ser, né? Acho que sim, acho que sim. Tipo assim, claro, não era pra ser essas duas skills, mas na teoria era pra Weibo estar ganhando early game mesmo. Sim. Sim, sim. O humanoide não pode ser tão amassado, tá ligado? No mid, porque se o Lúcia sair do controle... Inclusive, esse Varus é AD, né, mano? Que legal, faz tempo que a gente não vê um Varus AD. Desde o Play-In, acho. Ou foi Libertadores, não sei. Ué, AD você fala de poke ou é DPS? Ou Lethality, né? De poke. O Charro é bom de Lúcia, né, mano? Achei meio assim, o back que o Charro comprou de arco, meio assim, para a Lúcia, né? Diferente, né? Esquim somos nós. Exatamente. Tem o argumento de que a passiva dele dá dois hits e o arco, ele dá dano de contato a cada hit. Uou! Nice info. Três árvores da Weibo, normal. Vê, velho. Ué, eles inverteram. Tchau, Ru, tá chegando. Nossa, o Noah givando a Weibo. É, eu acho que a Fnatic não luta e cedo, só. Não luta, não luta. No máximo, tenta pegar um no smite, né? Olha o Gris. Nossa, gente. Normal, normal. Nidalee, guys, nidalee. Ô, o Lucinha tá perdendo o farm, tá? Nossa, e o Jax cansado do Jax já. Cinco vitórias a sete derrotas. Existe carne do Hazorque. Não, mas, pô, é... Na teoria, o enrede desses jogadores aí não tem como... É muito parâmetro que a G2 sempre ganha tudo, tá ligado? Ô, pera, 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 olha o dive. O Bait morreu. O Hazorque. Morreu junto também. O Rui pegou barricada. É o Urf. O Urf, Urf. Você acha que ele ainda pegaria o Jax ali, ô Minerva, se ele tivesse 1 barra 6 na carreira? Você acha que ele daria first pick no boneco? Acho que não. Acho que não seria uma boa ideia, não, Milo. Tá, tá. Não, não, só pra consultar aqui. Mas já teve casos de jogadores que caíram contra time menores, né? E ficou upando estatística de Jax. É, pode ser isso aí, né? Já teve esse caso, é. Eu não lembro pra região. É. Já o minor, né? Uhum. Isso aí, meu. Mano, mas deve ser muito foda, né? Tipo, você é brasileiro. E você tá 1 barra 6 na estatística com o campeão. Acabou, não? Você nunca mais pega ele. Porque vai ficar 7 a 1. Bota a fé? Sim. Não, na verdade, a gente ficou 7 a 1, né? Porque o Carioca tava 1 barra 5 e ele perdeu duas seguidas. Então. Ah. Gift. Não pode mais mostrar. Não pode. Se mostrar, a gente vai ver o 7 a 1 ali. Mas Aether, é isso? Sempre raiparam. Sempre apareceu. E a gente nunca... Não, eu acho que é mais argumento de, tipo... Mano, tu não ganha com o campeão nem no Brasil. Imagina lá fora, tá ligado? Eu acho que esse é o argumento matador, velho. Tô sentindo uma alminha de Quintec pra esse jogo, hein, mano? De fogo de novo, não? O Kakon Tunes tá dormindo, ele não vai apertar o botãozinho não da alma. É o ovo que tu tá comendo aí, tá fazendo você peidar. Pensa na alma, Quintec. Eu vou botar na de Oceano, então. Tô ligando aqui. Sem flash o Jun, hein, mano? Se ele tomar o combo aqui da Leona, morreu. Então... Ela lupou, ela lupou, ela lupou. O Light tem ulti. Ai, ele errou. Ai, nossa, bom passinho do Noa. Meu Deus, Garzan, sua mula. Ah, jogaram bem, cara. Jogaram bem. Poderia ser pior, mano. Poderia, poderia. Mano, perguntaram quem é essa mina da... Eu li, eu li a mesma coisa. Aí uma pessoa comentou Hats, comentou Minerva, aí o Thiago de Guidim. O Minerva achou ela na rua, alimentou, deu banho, ensinou sobre lá. Hoje ela tá aí. Caralho. Caralho, Rack. Caralho, Rack. É uma semana de mendigo. Caraca, mentira que não me deu banho, não, hein. Não me deu banho, não. Banho, eu me recusei. De jeito nenhum. É só sábado. É hoje, hein. É hoje, guys. Você já tomou seu banho hoje? Eu já. Eu já também. Oh, vai rolar a luta, guys. Vai rolar a luta. Olha. Mas e aí? Mas e aí? Ato o Brip. Ai, que light ele tinha esse ult aí. Vai voltar tudo? Vai voltar tudo. Vai voltar tudo agora. Mano, não tinha essa câmera aí dentro do mapa. Vai voltar tudo, guys. Nossa. Vai ser o barato, hein. O que a gente tem essa cindra? Saiu barato. É bem esquisito ali. Ele flechou, ele não tinha E, mano. Eu não vi o E dele. Ele deu E. Ai, 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 ai. Olha o E do humanoide. Pô, o humanoide ele é bem do Diobadinho, não, velho? Ah, esse Bec ali na moidinha. Que estranho ele jogou. Que isso, humanoide? Rezinha, eu tinha dito 26, né? Aqui é 24, dog. Desceu, mano. Relaxa, relaxa. Seis larvinhas... Mano, o humanoide, ele não tá fazendo item de mana pra Syndra. O primeiro item dele é a ápice da tempestade. Ó, ó, vamos ver se mostra. Ele deu flash E. E foi isso, mano. Ele só deu flash E. É, flash K, né? Flash K, eu acho. Ele voltou pra base. Eu até imaginei que nesse momento, porque assim... Ó, ele tá vindo, hein? Ele tá chegando. Ó, 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 flash. Ah, tá. Samano, humanoide. Entendi, entendi. Meu Deus, humanoide. Qualquer coisa ele vai avisando, né? E aí o B dele do lado da moita, mano. Sério, que cara safado, mano. Daqui cinco minutos ele faz a mesma play, gente. Aí todo mundo do time dele tá dando o B num lugar seguro. Ele quer ser o diferente. Ele é curioso, ele é curioso. Pior que o que o Guerreiro falou, é verdade, mano. Acho que uns um ano, dois anos atrás, ele falou que o faker era ruim, mano. Teve um mundial que ele falou que o faker era ruim, sim. Uia! Que bizarro, que bizarro. Coragem, hein? Não, Fonte não. Ele falou mesmo numa entrevista. Esses europeus tem muito coego, viado. Fonte é ele mesmo. Europeus foram as pessoas que, tipo, colonizaram o mundo praticamente, né? Eu não manjo muito, não. Sim, são colonizadores safados. Então ele roubou nossos ouros ou algo assim? Sim, sim. Sim, sim. E a Inglaterra roubava o olho de todo mundo, né? Porque Portugal mandava tudo pra Inglaterra, né? É, era uma vibe assim. Os cara tá indo pra ter dois lá, mano. Secava a defesaão. Seis larvinhos, com o Nidalee. Dei a ordem, Maylin. A ilha não se curva. Caiu, hein? Caiu, 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 caiu. Caiu, 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 caiu. Completamente apagado. Olha. Difícil de fazer alguma coisa aí, mano. Bom, eles vão pegar bot, né? O cara tá ficando ali, pelo menos. Cara, é, o Varus tá bem forte, mano. Mas... Não tem muito game, né? Nossa. Fez yumus de primeiro? Você é louco? Se eu fazia yumus na minha época, o Cercos me matava. É, agora que eu vi que o Nuno tá fazendo varus de poke. Tem oportunidade ainda? Então, eu vi gente fazendo oportunidade. Eu vi gente fazendo rubris também. Assim, dá pra entender, porque ele quer jogar na... É, rubris acho que não. Rubris é mais estompe, né, o jogo. Desculpa. Contra o Renekton. É, eu falei com... Eu falei com o Cercos sobre isso que tem um tempo. Mas aí você tem algumas complicações. Primeiro que você não vai ter o dano em objetivo, porque o Jax vai ter que jogar. Mas acho que oportunidade impacta melhor. Você vai perder um pouco desse potencial, mas também lidar com o Renekton, cara. Vai ser um grande problema se a Syndra não estiver muito forte. Quem vai lidar com o Brief se ele estiver gigantesco? Porque o Varus de Letalidade não faz isso bem. O resumo disso aqui pra mim... Eu acho que assim... A Yomuz é legal pro competitivo, porque te ajuda a reposicionar. É o argumento que eu vejo. Aham. Ele já veio com chuva de lâminas, então a ideia... Só que ele vai fazer oportunidade, aí ele vai lançar o quê? Um Limear ali, né? Acabei não comentando. Mas ele já veio com chuva de lâminas... Sim, sim. É, Limear é bom. E aí... Ele fecha a gota. Vai morar, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha o Crisp, mano. Aquele não morre não, hein. Ó, o TP. Lep, 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 Lep. Caralho, é o Skrini. Tá apachando. Nossa. Flash de cheiro, cara. Olha o Lep aí, olha o Lep aí. Ajuda ali, Light. Ajuda ali, Light. Olha o Lep. Só que aqui, a Weibo vem pra cima. Ai. Ô, a Fnatic joga isso aqui ainda, tá? Joga? Cadê o Edomanoide, hein? Mano? O Light morreu. Minervinha. 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 Tô falando pra você que a Fnatic não é ruim, Minervinha. Eu já sei. Confia no Magordo, mano. Viado, mas o Crisp e o Light ali, eles trollaram muito, eles poderiam ajudar. Tá. Ó. Presta atenção ali. Ah. Eles ignoraram o Jacks. Isso foi previamente calculado pelo Magordo, Minerva. Isso é verdade. A Fnatic, mesmo perdendo, eles são bem criativos nas plays. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Olha o Light agora. Mano, vai ali no Jacks, carai. Mata ele. Olha lá. Olha lá. Mano, o Breath foi cancelado pelo Manoide no E. Ele ia dar um EQ, curar tudo. Não conseguiu também finalizar. Só tomou. E o Oskari Ninh teve o lance do... Sem manobras, por enquanto, guys. Não, eu acho que vai dar... Vai dar o E. Vai dar o E. Mas eles sempre acham o jeito do Mano. Cara, mas... Calma aí, porque eu acho que eles tomam muito outro scaling aqui, tá? Muito. Eles tomam muito outro scaling. Qual que é a alma? Oceano. Cara, enquanto... Ai, eu acertei. Enquanto o Shao Hu não morrer, ele tá de boa. Porque daí mostra que ele tá... Tá ligado? Sim. Tá focado. Locked in. Locked in. É, acho que a Weibo tem que pegar esse próximo Drake aí pra ameaçar a sua voz, tá ligado? Eita. A Zork... Era Brinks. Mano, eu tô começando a achar a MF uma campeã esquisita, mano. Sabe aquela coisa que tem tudo, 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 mas ainda assim é meio esquisito? Tipo, não chega lá? Aham. É, mas ela foi nerfada, né? Foi. Nesse patch do Mundial? Sim, nerfaram ela, nerfaram o item dela, tipo... É foda, pô. É difícil ser uma mulher no topo, entendeu? É complicado. Ultimamente eu acho que eu só tô gostando de MF com Hell, tipo, nas fights, assim. Me parece muito melhor. Algo é chato, hein, mano? Tchau, Ru! Cara, o mundo inteiro, né? O Gold deu uma empatada, mano. Todo suporte, basicamente, todos os jogos, tá pegando a oposição celestial, né? Eu quase não vejo nenhuma outra runa. O Mick, o Mick X, o nosso Mike X, pega o item de AD. Se ele ficar safe, se ele ficar na backline, é um jogo bem tranquilo. E lembra que eu falei que o Noah é coadjuvante, mas no fim das contas ele pode carregar? Sim. E morre, igual pão. Não tem nenhuma baita jogada. Nunca li, 4 barra 0. A gente falou da build, mas de novo, né? A build funciona só porque em algumas situações ali não seria a build ideal. E de qualquer maneira, o que eu ia comentar só lá, Douglas, é que ele fez esse eliminado da noite, isso atrasa um pouquinho a Muramana dele, que já vai ser mais atrasada. Então, o real... A G2 não tá eliminada ainda não, gente. Eles são 2-2, calma. Falta que herência, né? Cara, a Hazorque já tá com mais level que o Tarzan. Será? É, eu... Será que o Magordo está correto? Tomara que sim, Minervinha, se é que você me entende. Ah, o Magordo gosta de estar certo, né? Eu gosto, eu gosto. Porque eu só não falo por falar, né? Eu também faço. Ah, exatamente. É. Eu sou bem hater de Nidalee, mano. Foi o que eu falei. Eu acho que ela abre muita vantagem no início. Pega os primeiros objetivos, mas fechar jogo de Nidalee é muito difícil. Tipo, é muito mesmo, guys. Esse boneco não dá. Não dá dano. Não tanca. Não dá suporte. Ei! Não faz nada. Ele faz... Aquele boneco faz tudo, mas não faz nada bem. Faz o quê, então? Ele cura. Em teoria, ela tem tudo. Em teoria, ela tem tudo, Raxxon. Mas não tem nada. Entendi. Cato. Nidalee é o EZ da Django aí, pra quem joga solo kill. Engage. O... Ai! Acabou, acabou, acabou. Acabou o Leofaneric, mano. Mano, que hitbox mentirosa, viado Shao Hu. Ele não achava que isso ia acertar e eu também não. Não, eu ouvi o Ma. Uuuu... 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 Guys, acabou a festa. É agora, guys. É agora, eu manobro agora ou depois mesmo? Melhor ela já manobrar, hein, Miner. Depois a Nia não vai deixar. Mas se isso era o baron, não, Miner. É pra ter certeza, mano. Gastou o 10 pra bater na torre? Não, a Nia não faria isso com você, viu? Não, não, não. Nossa, pegou bem na pontinha Ele deu o e-mail Ah, não, 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 pegou Ele foi lerdo, ele foi lerdo Pegou mesmo, pegou mesmo Ele foi lerdo Vou mandar aqui o caule do Magordo Não, esse caule eu não gosto não, velho Não, sério, esse aí eu não gosto não Você não gosta, Zinho? Não, tá muito de tudo, mano É óbvio, pô Esse cara tem 200kg Tá muito de tudo É o gordão da XJ, filho Mas tá muito grande Mano, eu vi que ele tava Fazendo regime, tá ligado Inclusive ele perdeu 120kg Hoje então ele tem mais ou menos uns 400 Caralho, ele tem 350, ele chegou a pesar 339kg, mano É, filho Ele emagreceu 30 Tá com 290 Ele emagreceu 30? É Mano, pra uma pessoa que ela é bem obesa assim Ela perder 30kg é só de pra ela esquipar Uma refeição, não? Tipo, ele ficou sem almoçar Pronto, ele perdeu 25kg É mais fácil, velho Pra uma pessoa que ela é muito gorda, guys É muito mais fácil dela ficar Aí pergunta pra ela se ela consegue ficar sem almoçar É, aí sim Aí, né Eu fui ver uma entrevista Acho que era um podcast E sabe o que saiu da boca dele, Minerva? Ah, eu nem como muito Mas, guys Esse é o gordo raiz É a clássica desculpezinha Esse é o gordo raiz, tá ligado? É O gordo raiz fala Ah, eu só como mal Eu nem como muito Só que tipo assim Você viu o prato dele? Exato, ele falou isso Ele falou isso Exatamente O como, não como muito dele É tipo 600g de comida Tá ligado? Um quilo quase Avisa que o X já voltou Não, não Mas é tipo, verdade É pra uma pessoa É verdade, guys Pra uma pessoa A morra da PDP É mais fácil, mano Ei, ei, ei Ele morre? Mano Opa Olha, olha Nossa, arrasou Olha Nidalee, olha Nidalee Vai Nidalee Olha Nidalee, olha Nidalee Meu Deus, esse boneco é inútil Esse boneco é inútil Não faz nada Mano Ele veio Ele botou uma prep no chão Jogou uma lança no Nínio E saiu correndo Ezinha, se é um Kong ali é ex Você bota fé? Sim, sim, sim Eu falei Eu sou bem hater de Nidalee Mano, se é uma Diana é ex Se precisa de dano AP Uma Lilia Sei lá, mano Qualquer outro dano AP Ah, que ruim Mano Ela pulou Deu um auto-ataque Deu o Q E foi isso O Varys não tá upando o E não, cara Ele deu mó daninho Tem alguns Varys que eles upam o Q E depois ele prioriza o W O W, é Mas eu prefiro o E por causa do cooldown, velho É, é que geralmente quando faz letalidade Você upa o E porque dá mais dano, né O W não ajuda tanto Você upa o W geralmente de DPS, assim É, de DPS é bom mesmo É, ainda mais depois que eles nerfaram o W E bufaram o E Do, 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 do Crispy com o resto do time Olha o Hazorque, olha o Hazorque agora Foi muito bonito isso, guys Mano, olha o Tarzan, guys Olha o Tarzan, ele deu dois ataques no team fight Foi essa a contribuição dele, mano Ele só funciona em time muito bom, bem organizado, assim, tá ligado? Tipo, numa T1, Gigi, HLE Talvez uma Bilibili, tá ligado? Uma Red Can É, se não for é muito difícil Vai ter Dragon em 50, mano Numa Lodge grande, inclusive F-Lodge Gente, eu não sei se o Shellro carrega isso ou não, mano É muito ruim jogar de AD Carry contra Jax Dois AD Carries A Syndra é bem... A Syndra é bem bom, também, né? Contra... Sim Desses ADs, assim, tá ligado? Porque ela só dá IK, né? Foda-se Cara, eu tô incrédulo, incrédulo Que o humanoide não fez item de mana para a Syndra, cara Olha ali Ápice, ímpeto cósmico E agora tá indo pra Crypt of Lord É esquisito ver uma Syndra sem 10G de mana Mas ok, né? É Eu acho que ele usa mana flow só Mas segura o mana flow só? Não, não Ele precisa usar muito bem as habilidades dele Porque ele pode ficar sem mana numa fight Tranquilamente Vai ter tudo o jogo aqui, guys Vai ter tudo o jogo, guys Nossa, que varo wave beat Tô falando que quando, assim, dá pra lá com a passiva Ela ganha mana, minera Vou ver aqui agora Xauhu O Oscarinho tirou lá o Renekton já Roba o dragão, Thales Roba o dragão Jogou uma lança Relaxa Tá Olha o brief por trás Nossa Nossa, cara Olha que triste, cara CMF Não tem o que fazer, cara A comp da Webbo tá muito ruim agora Tipo, nesse ponto de jogo aí É muito difícil pra eles jogarem, velho É, aqui é 2-1, guys Ou 2-0 o Fenerick Se pegarem ali de novo Minerva, vem comigo no 2-1 Wable, mano Manobra Manobra, tá? 2-1 Wable? Ah Acho que já ganhou Mano, mas pela gameplay que a Wable está mostrando aqui Essa Fenerick tem um mundo em que eles dão 2-0, não, cara Que isso Tá muito esquisita a Wable, mano Mano, eu acho que eles acharam que eles iam se tombar, eles pegaram esse draft Aí eles tão vendo assim, guys Aí o próximo draft vai ser um pouquinho mais coeso, assim Pelo que eu li aqui sobre a passiva da Syndra Que basicamente ela coletar os stacks dela Acaba restaurando 20 a 215 de mana baseado num level O chat hypou tanto essa passiva dela Mas eu não sei não, guys Se isso daí é o suficiente pra ela não... Não viu da item de mana Deixa eu pesquisar aqui Mas isso é baseado em level, tá? É 215, level 18 E 20 level 1, por exemplo Aí vai escalando Não teve nenhum barulho ainda, né? É Provavelmente pode ser um barulho só Mas Fnatic ganhando eu tô bem feliz aqui Em quase todos os jogos de Syndra Competitivamente falando Nos jogos oficiais As Syndras fazem Luden ou Arcanjo Mas existem algumas Syndras sim Que fazem ápice da tempestade E fazem a build aí que o monóide tá fazendo Ápice, chama Sombria, Rabadon e Void Geralmente é contra campeões bem Squish Mid, como Smolder, o próprio Lucian aí Faz sentido Certo Correto Ok, justo Acho que ele não tá ficando sem mana também, né? Parece que ele tá controlando bem até É Acho que ele não tá tendo muita fight, né? É, acho que ele não tá tendo muito controle de push mid também Que ele tem que contestar e tal, tá ligado? Acho que tá bem de boa mesmo Ele tem o Valus também que ajudou puxar o mid Acho que as fights não tão durando Opa, Inge, Inge no Manoide, guys Nossa, pegaram o Charru, pegaram o Charru Nossa, tá pegando o Charru Ai, calma, calma Você tinha flash, cara Calma que o Manoide morreu, mano O Ju jogou muito, velho Olha os carinem, filho Anda pra frente, Fenerich Só anda pra frente, eles não podem fazer nada Aqui Fenerich do Magordo, guys Fenerich do Magordo Você não mata a Nidalee, tem o perigo dela roubar É, uma coisa que ela faz Fata Fenerich do Magordo Fenerich do Magordo O Varus tá maximizando o E mesmo, viu, depois do Q Ah, é verdade É, ele tava Acho que foi porque ele tava dando um dano na Leona Naquela hora que eu falei Nossa, que fight esquisita, cara Cara, o Ju jogou muito no Charru ali, velho Ter flash Cara, essa build do Lucian Mide não tá muito interessante, né, Ezinha? Sei lá Não é que nem antigamente que ele tinha aquele... Aquela... O colhedor de essência com fulgor e tal Aham Cara, eu acho que essa Weibo aí, mano Os personagens deles estão mais chumbados, tá ligado? Mais momificados Mais absolute mode Tá esquisito, cara É uma copy bem difícil na real, mano Tipo, o Lucian não tem CC Mide Também não tem um... Um scaling absurdo igual o Smulder Nem dali também, tá ligado? Não sei, não gostei muito da copy da Weibo em si, tá ligado? É muito difícil eles criarem jogadas, né? Criarem lutas Depende muito da Leona Um cara que eu vou elogiar é o Noah, velho O cara tá jogando clean de vários Tá posicionamento, acertando bastante coisa Desviou daquele game lá no early game que foi crucial O Noah é muito bom, velho Falei que essa botinha da Fnatic era boa Ai Olha Se o Light ultasse mais cedo até que dava, hein Dragão em 10 O Eibo pega Ele tem TP É BTP do Manoide, mano Acho que eles entram A Weibo tem que tentar pegar, velho Deixa 3 oceano pra Fnatic Que vai ficar esquisito Calma que a Nidalee vai jogar uma lança, hein A Nidalee vai jogar uma lança no Skarn Calma 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 que a Nidalee vai jogar uma lança, hein Jogou Nossa, mano Vai morrer, vai morrer Guys, a Nidalee morreu Guys, a Nidalee morreu Como é que pode alguém ser tão inútil, velho Vocês vão perder pra Fnatic, o Eibo Minerva, pede um vinho pra mim 9h30 da manhã Vinho para uma gordo Pode pedir Ah, esse baro aí demorou, hein, mano Demorou Pegaram até dois bots ali pra Weibo Pelo menos vão pichar, né Cara, mas eu tô incrédulo ainda, cara Com a Weibo nesse jogo Mas vamos ser sinceros, mano A Weibo é toda errada, mano Mas eu falei Mas eu falei Não, eles erraram já Em Mundial passado Eles chegarem até a final Eles já erraram aí, tá ligado Aí depois eles erraram de novo O Eibo era boa, velho Você e o Milo ficaram me xingando Falaram que eu sou feio Que eu sou burro Que eu sou gordo Não, eu não Eu não Inclusive, cadê o Deschai? Ele parou de jogar em dezembro de 2023? Tipo, aposentou ou não? Ah, ele falou que não conseguisse um time lá Não lembro com quem que era Era com o Scout, galera? Ele falou que não ia jogar mais Com o Rookie Ele tem muitos números, né? De stream lá também, velho O Deschai, ele é Todo famosinho na China É, ele é mesmo O Deschai, ele é novo Entre algumas aspas Ele tem cara de ter 39 anos, não é? Ele é novo e velho Ao mesmo tempo, sim É, então É que o Deschai e o Rookie, mano Eles viveram Tipo, fizeram muita grana na China, né? Tipo, foi um negócio, assim Absurdo, Minerva Um negócio inexplicável, tá ligado? Ele é nível de jogador de futebol famoso, assim, na China Caraca, sério? É, é nesse nível É, o Deschai é muito goate lá, tá ligado? Sabe que esse Crisp também é, não é? Esse Crisp Eu acho que é Ele é tipo um idol Boyzinho? É É um idol, é o idol, né? Nú Caralho Ó, ele fez os dois islam Ele é idol baseado em quê? Baseado 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 na aparência dele? É, é É porque Você não vê? A Aninha A Aninha Amélia Guys, pode ter uma luta aqui Ele é idol tipo É Aegis, assim, na China Guys, pode ter uma luta Olha o Iba agora Vai perder o Crisp E a Crisp Olha aí, olha o idol Olha aí, olha o idol Tá jogando muito, velho O Noah tá jogando muito, meu Deus Ele é bom, ele é bom, ele é bom Nossa, Aegis do Chute Acabou, acabou É GG Acabou, GG É GG do Fanatic, do Fanatic GG mid do Magordo GG mid do Magordo, guys Contra tudo e todos Manobra, Minerva Aqui é dois a um É, aqui, guys Aqui, 1x0 É Feneric Produção, pode colocar aí Pode botar aí Nossa, tinha roupa Deu de Lúcia, cara Os caras não baniram E ainda ganharam Aqui é a Baú Cara, um bom dia Para a Europa, hein, cara Feneric ganhando Contra a China, mano Contra o Weibo Isso porque ele tem um bote Mas se fosse uma arma Pô, isso é muito da hora, cara Vou torcer muito Para que a Feneric Próximo jogo Dê um 2x0 Olha, acabou o jogo já, Brief Pode ir embora, mano O Brief é pensando Que pegaram a Senna Dali No meu time O que é 8x8, o VIP? Eu não sei também Eu vou até pesquisar Que se reencontra, cara